Se ontem nós ouvimos que Jesus foi até João Batista e recebeu o batismo, logo após ele ser batizado, uma voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado, no qual pôs todo o meu afeto. Logo após o batismo de Jesus, ele inicia a sua vida pública e São João não fala em milagres, fala dos sinais de Jesus. Fala de sete sinais que Jesus realizou na sua vida pública e hoje nós escutamos o primeiro sinal que Jesus realizou na festa de casamento em Caná da Galiléia. Onde Jesus transforma a água em vinho, é importante nós notarmos neste evangelho, que após ter experimentado o vinho, a água se transformada em vinho, ele disse, o mestre Sala disse, que aquele é o melhor vinho. Jesus é o melhor vinho na nossa vida. Jesus é o melhor vinho que nós possamos experimentar na nossa vida. O mestre Sala não sabia de onde tinha vindo este vinho, mas os que serviam, mas os que estavam atentos ao que estava acontecendo ali, presenciou esse sinal de Jesus. Isso mostra queridos irmãos e queridas irmãs, que nós devemos também estar atentos aos sinais que têm acontecido da manifestação de Jesus, o qual nós vamos celebrar amanhã, a festa da epifania de Jesus. Jesus que se manifestou no meio do seu povo. Jesus que mostrou o porquê ele veio, o porquê o Filho de Deus veio fazer morada no nosso meio. Mostra para nós o diálogo que Maria teve com Jesus. Nas Sagradas Escrituras, várias vezes, nós escutamos o diálogo que Deus tem com o seu povo. O diálogo que Deus muitas vezes faz com o seu povo. De modo especial, duas vezes nós presenciamos o diálogo de Deus com Maria. Diálogo de Maria, primeira vez quando o anjo aparece, a Maria anuncia que ela seria o salvador. Maria dialogou com o anjo e depois ela disse, faça-se em mim segundo a tua vontade. Hoje Maria se coloca diante de Jesus, no diálogo e diz, eles não têm mais vinho. E Jesus reluta, mas a minha hora ainda não chegou. E Maria disse, faça-se tudo conforme Ele vos disser. Nós também devemos dialogar com Deus, nós também devemos ter esse colóquio com Deus na nossa vida. Deus que fala conosco constantemente. Deus que fala com cada um de nós. Mas se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos atentos aos sinais que vai acontecendo a nossa volta. Muitas vezes nós deixamos passar despercebido aquilo que o Senhor fala com cada um de nós. Porque o Senhor fala com cada um de nós constantemente. Para que nós possamos viver o amor, viver a fraternidade de uns para com os outros. O Senhor tem esse diálogo conosco constantemente e muitas vezes. Porque nós não treinamos o nosso ouvido e o nosso coração. Para compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nós acabamos agindo somente conforme as nossas próprias vontades e os nossos próprios sentimentos. E nem sempre a minha vontade, o meu sentimento é aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Por isso nós devemos sempre estar atentos e buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Esse servente que hoje nós escutamos, eles fez a vontade de Jesus. Ele fez aquilo que Jesus pediu que eles fizessem e o sinal aconteceu, o milagre aconteceu. Se nós também, se nós buscarmos fazer a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é que nós busquemos a cada dia. A cada dia nós buscamos a nossa santidade. Porque nós viemos a este mundo, não simplesmente para passar um tempo aqui na terra. Nós viemos a este mundo, não somente para ser uma criatura neste mundo. Nós viemos a este mundo para sermos santo. Porque se Deus é santo, se nós somos filhos de Deus, nós também devemos almejar a nossa santificação. Mas para isso nós devemos olhar o exemplo de Maria. Maria que soube escutar o Senhor. Maria que soube colocar em prática a vontade de Deus na sua vida. Maria que guardava em seu coração todas as coisas boas que ela ouvia e experimentava. Que ela ouvia falar do filho que ela gerou em seu ventre. Que nós possamos deixar que a palavra de Deus que hoje chega a nosso coração possa nos fortalecer na nossa caminhada. E que peçamos a proteção e a intercessão do Imaculado Coração de Maria sobre nós e nossas famílias. Amém.